Vim pedir meu acousa, né? Vim pedir a marca... Vocês vieram comando a que descobriram a casa, pá? Não, amor. Onde é que a gente não acha? Oxi, 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 oxi... Ela. Ela. Aman, pá. Gente, eu vim aqui me explicar porque o pessoal terminou comigo e tá todo mundo esperando esse momento. Esse vídeo comigo falando que não ia postar e ele só, meu amigo, eu nunca peguei dessa rolacina dele E aí, Coscó, agora é só que eu tava traindo ele. Pô, quero dizer que eu tô amizade já de tempos com o Coscó, manhã dessa aqui, Coscó, que é o que eu falei. E Coscó, porque eu me pedi o que deu, tá me devendo dinheiro, tá me dando a ser mostrando, e fui na social, não tá me devendo alguma coisa, viu? Pô, Coscó, você não dá atenção, sua mulher, sua mulher só fica em casa fazendo café no feijão, comendo as coisas. Aí eu tive que me representar, mas não peguei. Peguei você, boneco, como não? Não, pegou que botou aqui embaixo de bosta, e eu nunca vou pedir a ele, ele é meu amigo, viu, pessoal? Mas na hora de querer me lembrar, você quer me lembrar. Que se lembrar, eu não vou te, não, mochão. Tem que se lembrar. Adalberto, acredite em mim, Adalberto. Pura, sou vício, entrando, operada, treze e meia no peito, nunca se traí, uso o meu corpo pra ganhar dinheiro, mas quando eu uso, não uso meus sentimentos na cama. E eu sou no você. Salve, The Family. Julião, eu tô aqui pra expor as coisas que tão expondo minha imagem, dizendo que eu peguei boneca, Coscó, você me conhece, rapaz. Minha mulher tá aqui com 14 meses de grávida aqui. Eu pego o moleque top, eu vou me envolver com o moleque aqui. Quanto é que eu sou da ideia do meu moleque que se ofendendo triste. Quanto é que eu não preciso me envolver com o moleque. Assim. Você quer destruir minha amizade de dois. Pô, se você se lançar, meu irmão. Peraí. Só vou falar o Tess aqui, olha. Calma, Tess, calma, Tess. A pressão. Não, não, Tess, calma a pressão. Bora, Tess. Põe, mano, põe, põe, põe. Calma, mulher. Calma, coração, coração. Você é morto. Isso agora eu vou pra feijão. Bora, rapaz. Põe o feijão. Passando pra lembrar, né? Se você não fez seu cartão neon ainda, qual a demora? Débito e crédito. O crédito é maravilhoso. O limite é excelente. Qual a demora pra fazer seu cartão, hein? Não precisa pagar anuidade. Não precisa comprovar sua renda na hora de preencher os dados. Assim, assim que você preencher os seus dados, completar seu cadastro, você já pode começar a usar o cartão pelo aplicativo. Muito fácil. O cartão virtual, antes de chegar em sua casa, o seu cartão físico. Então, se você tiver interesse, pode agora, agora, nessa história aqui, ó, arrastar pra cima e fazer o seu. Tá perdendo tempo? Você tá perdendo tempo de fazer? Não perca tempo. Faça agora o seu. Arraste pra cima aqui, preencha seus dados e já comece a usar ele. Rapaz, que isso, né? Menina é piloto mesmo, rapaz. Ai, sim, cês tão na pior, que eles tão na pior, sim. Carol, você tomou banho antes de entrar aí, velho? Ópa, aqui a água tá ficando preta. Só um pouquinho, hein, velho? Não, velho. Só um pouquinho, velho. Não. Na moral, só um pouquinho, velho. Não, 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 não. Ó você, Franklin. O momento agora é do cara. Fala aí, mamuzinho. Já sim. Que horas é a live? Família, a live de mamuzinho. Daqui a pouquinho. Fica aguardando, mamuzinho. Daqui a pouquinho vai ter... Ei, mano. Não, não, não corte, não. Participação da boneca. Ai, transformado, mamuzinho. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.